Hoje os candidatos eleitos a conselheiros tutelar tiveram uma capacitação no Telecentro Comunitário de Presidente Vargas. Então, o que a gente tem que pegar aqui é que o direito de reforçar de percurso, ela tem passado por várias modificações e transformações ao longo das décadas. Até porque a realidade, ela é algo que está em movimento. E, consequentemente, tudo que se perpassa pela realidade também está em movimento. Então, está em constante transformação. E o que acontece? Os atores que começaram a trabalhar essa questão de garantir direitos de criança e adolescente foram o que? Principalmente aqueles aliados, organizações nacionais e internacionais da sociedade civil e das Nações Unidas. No Brasil, essa fase foi inaugurada somente a partir da Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que a gente chama. E a assistente social, Maria do Rosário, fala a importância e os temas abordados. É praticamente a última etapa do processo eleitoral. Depois dela só vai ter a questão da entrega dos certificados e a posse deles, que será no início de janeiro. E essa capacitação nada mais é do que, além de estar no regimento interno, além de estar no edital, é um processo de fortalecer ainda mais a informação e o conhecimento dessas pessoas que estão ingressando nesse cargo, nessa função de conselheiro tutelar. Nós temos alguns que já são conselheiros, já tem todo o conhecimento do estatuto, conhecimento do SINASE, conhecimento das legislações que norteiam a atuação deles, mas existem outros que são novos e que também não têm ainda esse conhecimento e que necessitam estar imbuídos dessas informações para que possam desenvolver uma atividade em defesa de criança e adolescente de uma forma ética, de uma forma mesmo com compromisso. Além do compromisso, não precisa ter só a boa vontade, mas tem que ter o compromisso, o conhecimento para se realmente fazer os encaminhamentos que os casos que eles precisam e que atendem possam, precisam. E quais os temas que vão ser abordados hoje? Nós vamos abordar, nós vamos trabalhar, dissecar um pouco o estatuto da criança e adolescente, vamos trabalhar também a questão da ética do conselheiro tutelar na sua função e vamos trabalhar também um planejamento de, tipo assim, um planejamento para novas capacitações para eles. Tipo assim, um plano de capacitação para que eles não fiquem somente nessa questão dessa formação hoje e acabou, mas que tenha um processo continuado de capacitação para eles. E um dos eleitos comenta a importância dessa capacitação. A importância da capacitação hoje para o conselheiro tutelar é muito importante no dia a dia do conselheiro tutelar para que venha exercer suas funções com o conhecimento mais ampliado sobre o ECA, sobre a Constituição Federal, que insere também a Lei Federal 8.000 de 1990, que vem estabilizar e fortalecer o vínculo do conselheiro tutelar para que ele possa desempenhar um bom trabalho. E a posse será no dia 10. Qual a expectativa para esse grande dia, você como candidato mais votado? A expectativa, Edna, ela é muito importante, assim, a gente entrar num novo trabalho com muita garra, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Sabemos que para tudo isso acontecer no conselheiro tutelar, trabalhar em defesa do direito da criança e do adolescente, a gente precisa de uma parceria, que essa parceria envolve polícia militar, promotoria, Ministério do Poder Judiciário e a sociedade em geral. E a gente espera ter uma grande expectativa de trabalho com esse novo cargo de conselheiro tutelar. E a presidente do CMDCA ressalta os procedimentos até o dia da posse. Ó, como se diz no edital, né, fala da formação dos candidatos eleitos e suplentes antes da posse, né? Como sabemos, a posse é dia 10 de janeiro. Então, é certo, né, que se siga o edital e cumpra a formação dos conselheiros tutelares. No caso, a formação vai ser, o penúltimo passo agora vai ser a posse no próximo mês. É, depois temos a formação, né, após a formação tem a diplomação e aí após a diplomação é a posse, ela é agora em três etapas. Na gestão passada do CMDCA fazia-se a formação, é diplomação e posse, agora não, temos a formação, a diplomação e a posse, são três etapas.